E aí se liga lá nesse momento a arquibancada parou É Wesley Ivo que se apresenta, vem pra valeu mãe Hoje eu acordei pensando, por que você me abandonou Levantei e fui no guarda-roupa, vi as coisas que ela deixou Eu virei objetos jogados, junto com eles você me esquecer Quando eu vi aquela lancha e meu coração tremer Encontrei a calcinha preta que você usou, na nossa última noite de amor Chorei, amor eu sei, e você já não é mais minha Mas volte ao menos pra buscar a calcinha que você deixou Encontrei a calcinha preta que você usou, na nossa última noite de amor Chorei, amor eu sei, e você já não é mais minha Mas volte ao menos pra buscar a calcinha que você deixou Hoje eu acordei pensando, por que você me abandonou Levantei e fui no guarda-roupa, vi as coisas que ela deixou Revirei objetos jogados, junto com eles você me esquecer Mas quando eu vi aquela lancha e meu coração tremer Encontrei a calcinha preta que você usou, na nossa última noite de amor Chorei, amor eu sei, e você já não é mais minha Mas volte ao menos pra buscar a calcinha que você deixou Encontrei a calcinha preta que você usou, na nossa última noite de amor Chorei, amor eu sei, e você já não é mais minha Mas volte ao menos pra buscar a calcinha que você deixou Alô, meu nome é Luiz de Láez, Celeste Lívia, Grande Gladiador Jé É o show do irmão, né? Obrigado, é isso aí